O ZX Spectrum faz hoje 34 anos, foram 34 anos, há 34 anos atrás a dar-nos jogos, jogos muito simples mas muito viciantes e já passaram-se mais de 3 décadas que o Sir Sinclair fabricou aquele que é o computador mais emblemático de jogos que existiu Ora, comigo tenho aqui o meu sogro, o Sr. Carlos e o Albertino, um amigo e eles próprios tiveram um Spectrum e se calhar vamos trocar aqui algumas impressões sobre as suas memórias Começar aqui pelo Albertino, Albertino, quando tiveste o Spectrum, como é que era a experiência na altura de jogar em relação ao agora? Muito rudimentar, muito arcaico Isso fazemos a comparação agora, não pensávamos nisso Na altura era a quinta maravilha, era o que existia na altura, começando por carregar os programas quanto tempo é que demorava um jogo a entrar Não sei, às vezes a 10 minutos um jogo a entrar Se não desse erro Se não desse erro O que é que se fazia? O som tinha que estar intermédio porque se fosse muito alto começávamos a ouvir uns apitos Só fazia uns apitos os sons agudos, outros mais graves, etc, chegava à meia, aparecia num ecrã do monitor, a imagem do jogo, e às vezes erro, voltaram outra vez ao mesmo. Você tinha algum truque para tentar que o jogo continuasse a carregar? Tinha, eu sabia qual era o volume, qual era o volume, certo, porque no botãozinho do gravador ele tinha uma indicação, não podia passar do número 3, se aumentasse um bocadinho mais. Às vezes era o mesmo som, portanto, os gravadores na altura não estavam preparados, não foram feitos para carregar os jogos, nós utilizávamos aquele tipo de gravador dos repórteres na altura, os jornalistas, não era? Exatamente, 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 a cassetes, cassetes normais, uma BSF, podia-se gravar os jogos, e todo o código era, portanto, introduzido no computador através do som. Você sabia que atualmente consegue simular os jogos através de um computador, através do som, ligando os altifalantes a um computador, por exemplo? Sim, exato, exato. E esses gravadores, era necessário fazer um buraquinho com um buraquinho, que é que passa a ser um porfuso, lembra-se disso ou não? Ah, é verdade, é verdade, sim, sim, lembro-me, lembro-me. E o pessoal que tinha chaves das máquinas de costura, era à medida certazinha. Ou chaves de relegueiro, aqueles toques, ou então o clipes, limão. Ah, pois, exatamente, exatamente. Para estar aqui o Sr. Carlos. Tínhamos de estar a agitar a cabeça do próprio gravador. Ora bem, está a ver, eu lembro-me, eu era pequenino e lembro-me. É verdade, é verdade. E você, Sr. Carlos, você também teve um Spectrum que a Mónica, a minha esposa, me contou. Você lembra-se de algum jogo que tenham jogado? Ou usava mais para programar? Sim, tem jogos para o mesmo tempo, para o mesmo tempo, para o mesmo tempo, para o mesmo tempo. Curiosidade, mas estive lá em casa ainda há um tempo. Ainda tem ou não? Não. Já não tem? Já há desprezo. Eu nunca tive um Spectrum, eu tive um Comodal 64. Ah, pois, era mais avançado. Pronto, mas os meus amigos todos tiveram um Spectrum e saíam as novidades todas para o Spectrum. É impressionante. Eu ia perguntar, ao bocado, antes de começar a gravar, perguntei como é que se carregavam os jogos no Spectrum, não era só meter play, era um comando. Lembra-se ou não? Não, não me recordo já. Você lembra-se? Eu vou dizer aqui a estes senhores que não se lembram, era low, aspas, aspas, enter. Exatamente. Era ou não era? Era, era, era. E o truque, quando às vezes dava erro, nós fazíamos, tentávamos o continue, que havia lá, a opção de continue, a ver se ele ainda carregava. Exatamente. Que era preciso meter o play, encontrar para trás o som correspondente onde ele tinha dado o erro e para tentar continuar. Ora, havia jogos muito bons. Lembra-se, por exemplo, um jogo que tenha jogado que ainda... Sim, SimCity, por exemplo. SimCity e versão Spectrum. Exatamente, exatamente. E outros, mas agora já não me recordo. O Chuck E. Egg. Exatamente. Manic Miner. Exato. Havia alguns também, para nós aprendermos a programação do... Havia. Portanto, o computador tinha uma série de comandos pré-definidos no teclado. Lembra-se? Havia o Merge, havia o Circle. Eu divertia-me muito a fazer círculos e quadrados. É, exatamente. E ajudava para programar através dos comandos do computador. Era o comandos. Ora bem, há uma história muito curiosa, que já se sabe, mas há uma versão do Spectrum que foi fabricada em Portugal. Foi na Timex, que era na Caparica, na costa da Caparica. Era o 2048. Era o 2048. Exatamente. Eu tive a oportunidade de visitar essa fábrica, porque na altura, na minha atividade profissional, a própria Timex eram nossos clientes, que tinham alguns sistemas nossos. E então tive a oportunidade de ver, até fabricá-los. Eu não posso precisar, mas a fábrica tinha, essencialmente, senhoras a trabalhar, se calhar para aí, à volta de 500 pessoas. Só para fazer o Spectrum, para fazer o Timex? Sim, sim. Eram os componentes fabricados todos em Portugal e montados? Ou eram só os componentes? Não, os componentes eram importados, a maior parte deles. Mas montávamos aqui a máquina toda? Mas montávamos, era soldado, era tudo, os componentes eram colocados na placa, a soldadura, era tudo feito nessa fábrica, as caixas, essas coisas, era tudo nessa fábrica, era a Timex, era a Timex, portanto, a Timex inicialmente era relógios, máquinas calculadoras, exatamente. Ora bem, o Spectrum também evoluiu ao longo dos anos, tem um computador que ainda durou bastantes anos, tivemos o 48K, não sei se lembra, o 48K não tinha botão de desligar, basicamente tínhamos que o desligar na própria ficha do alimentador. Que era uma coisa que se estragava facilmente, se está a ser isso. E os programas que vinham gravados em cassetes, também tinha muito pouca duração, aquilo de estar ali a passar, a passar, aquilo lá às vezes havia cassetes que a gente passava para aí 10 vezes no máximo. Já não dava, mas isso era porque você usava as TDK, porque se usasse as BACS, se calhar dava mais. Ah, pois, se calhar, pois, talvez, talvez. Ora, era cassete pirata, como chamava. O Spectrum, estava eu a dizer que depois saiu, portanto, também o Timex 2048, era uma versão alternativa, era exatamente a mesma coisa, não é um chip mais poderoso, penso eu, mas os jogos eram essencialmente os mesmos. E depois saiu o Spectrum, o mais dois, que era já com o gravador inserido aí, já assumidamente, com o gravador próprio, inserido no próprio teclado, no próprio computador, e depois nasceu mais três, que era o flop e disco, lembra-se disso? Exatamente. Mas não saíram muitos jogos para esse, na altura? Não, não saíram. Já foi na fase decadente dele? É, exatamente. Eu vou-vos dar uma novidade, sabe que quem fez o ZC Spectrum foi o Sinclair, o Ciro Sinclair, ele ainda é vivo, obviamente, já foi há 34 anos, mas ele lançou agora uma campanha de gangariação de fundos, portanto, o crowdfunding, que é pedir às pessoas que querem este projeto ajudar a financiar, e ele vai lançar, em setembro, uma versão do Spectrum em tablet, sabia dessa? Não, não sabia. Portanto, é um tablet, você sabe o que é que é o EU, aquele comando, que tem um visorzinho no próprio comando? Não. Não. Não estou. É basicamente um tablet com os comandos, e vai sair com mil jogos do Spectrum. Parece boas notícias para comemorar os 34 anos? É, 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 acho que sim, jogos do Spectrum. Mil jogos da altura, mas olhe que ainda hoje, se não fazem jogos para o Spectrum, há comunidades a fazer jogos para o Spectrum ainda, sabia dessa? Não, também não sei. Pronto, na internet hoje em dia liga tudo, e é uma forma, sei lá, de manter viva a chama daquela mística do Spectrum, portanto, pelo outro das paisagens, porque eles continuam a carregar os jogos para o Spectrum e continuam a funcionar muito bem. Ora bem pessoal, havia grandes blockbusters, você lembra-se que as adaptações do cinema lembram-se-iam todas para o Spectrum, o Terminator 2, o Rambo, o Comando, lembra-se disso? O Cobra, o Robocop, era um dos melhores jogos do Spectrum, lembram-se disso? Lembro, então lembro. Lembro, sim. Eram muitos jogos. Eram muitos jogos, não é? E não era só jogos, havia outras coisas. Havia programas. Algum programa que se lembra do Spectrum? Eu sei que eu aprendi a fazer uma programação qualquer, mas já nem sei o que. Mas sei que aprendi, aquilo era juntar letras e espaços e não sei o que. É programação, pronto. Era programação. Qualquer um na altura podia fazer um jogo. E depois aquilo era gravado e depois a gente carregava aquilo e aquilo iria sair num desenho, coisa qualquer, etc. Por falar em desenhos, há um programa que eu me lembro que se chamava Samantha Fox Street Poker. Lembra-se desse? Basicamente jogávamos poker e íamos despindo a Samantha Fox. Na altura está a ver a capacidade gráfica do Spectrum, a Samantha Fox era bem parecida com ela. Mas lembram-se, na altura tinha um jogo português muito conhecido chamado Paradise Café? Dizes alguma coisa? Lembra-se de um jogo chamado Paradise Café? Era um jogo português, muito malandreico. Basicamente éramos um tipo que tinha que ir às minas, tinha que comprar droga e dava para dizer altos palavrões. É um dos primeiros jogos que foi criado cá em Portugal. É um jogo mítico porque nunca se soube, é feito por um tipo chamado Damata e nunca soube quem ele era. É uma espécie de mito, mas o jogo existiu e existe, ainda podem ser jogados. Ok pessoal, isto foi um pequeno apanhado do Spectrum, darmos aqui os parabéns e esperar que ele regresse em setembro em grande forma. Vamos ver, cá esperamos. De rivalismo, que é só pegar naquilo e ligar à televisão ou jogar no próprio tablet. Duas memórias me trouxeram Spectrum. Espero que tenham gostado. Já sabem, façam like e que estes senhores, muito obrigado por me terem ajudado aqui a fazer algumas memórias sobre o Spectrum. Foram 34 anos, sendo hoje existia-se obviamente, mas continua bem viva a nossa memória. Façam like, se vocês sabem. Hoje é difícil de encontrar um Spectrum, mas só que há muita gente que tem Spectrums em casa e não sabe o valor que têm. Na minha história de vida eu tenho lá fotografias também. Tem fotografias? E falar do Spectrum na minha história de vida. Boa, boa. Muito bem. Tem que partilhar isso na Facebook. Ok pessoal, obrigado por terem assistido. Façam like, subscrevam o canal e vemo-vos no próximo vídeo. Um grande abraço.